Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Luiz, criador do canal Marajó do Cultural e colaborador do Observatório do Marajó, nesse período que nós estamos produzindo material sobre a Covid e sobre os desafios da pandemia no Marajó. Hoje nós trazemos um material que é mais voltado às crianças, mais voltado aos desafios proporcionados por essa dificuldade sanitária que o mundo está passando, voltado às crianças e à educação. O material é titulado Crianças Marajoaras e Educação na Pandemia. Nesse material que a gente vai discorrer fazendo uma pequena amostra, vou deixar o link na descrição para que você possa acompanhar na íntegra e a gente vai fazer apenas um apanhado das principais colocações desse material. Desde já, eu acredito que o material vem falar das dificuldades na educação, como problemáticas como o ensino remoto no Marajó, esse gargalo que é na Amazônia, a questão da população ribeirinha principalmente, também falando da questão econômica, que está relacionada com a questão da educação, que é a questão da merenda escolar, o observatório também, enfim, buscas para saber um pouco das populações, o que estava pensando, o que estava se passando. E, finalmente, falando da questão da doença em si também, os cuidados com as crianças. Até porque, no começo da pandemia, existia-se a falácia de que criança não pegava a Covid. Na verdade, nós convencemos que isso, embora as chances sejam menores, todo mundo tem que tomar cuidados. Então, vamos fazer uma amostra sobre o material. O material está muito bonito. O material, essa semana, veio com bastante cartazes. Então, a gente vai passar um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo. E eu convido a todos vocês a assistir o material que faz parte da campanha ribeirinha, chamada Égua do Corona, organizado pelo Observatório do Marajó, com apoio financeiro e técnico da Fiocruz, e com a parceria de uma organização chamada Lute Sem Fronteira. Nesse primeiro cartaz aqui, o Observatório do Marajó, através dos colaboradores, ele entrevistou as crianças, perguntando, nas suas respostas diretas e sinceras, o que eles estavam achando da questão da pandemia, da falta da ausência das aulas, o que impactou em suas vidas. E aqui nós trazemos algumas frases de crianças, logicamente que a gente não identificou por nome, mas sim o município e o gênero. E trazemos alguns dados, a maioria quer voltar a estudar, sente falta da escola. E as alternativas para esse momento, como nós sabemos, em todos os lugares do mundo, praticamente, vários lugares da América Latina, vários lugares do Brasil, várias regiões do Pará, diferente entre si, na Amazônia também. Só que aqui cria-se um problema, essa alternativa, por ter uma Amazônia tão diversa, né? Mesmo no Marajó, quando a gente fala, não dá para classificar como homogêneos. Populações moradoras das sete municipais desses municípios marajoaras, e populações que moram no interior, em comunidades, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas, é bem diferente. Quando se trata de conexão de internet, isso é determinante para que tenha aproveitamento ou não. E aqui, através dos colaboradores, né, perguntando sobre a questão da conexão, infelizmente, aqui a maioria achou ruim ou péssimo. Na verdade, é uma realidade, né? Eu conheço algumas comunidades ribeirinhas, e as que eu conheço, as mais próximas da minha realidade, eu sei o quanto a questão da conexão é muito difícil de se comunicar, de se informar e de estudar. Mas ainda, um fato que passa, inclusive, por uma questão econômica. Outro fator que, como eu já falei, é um gargalo na questão da pandemia. Já era antes, né? E agora, com a pandemia em várias partes da Amazônia, as escolas pararam, né, na maior parte do tempo. Algumas até voltaram, muitas não voltaram. E a proposta era que fosse distribuído merendas, que seriam usadas nas escolas, na rotina normal, para as famílias, né? Isso tem se mostrado ineficaz, principalmente nas comunidades dos interiores dos municípios. E aqui, o Observatório do Marajó faz um mapeamento, né? Que traz que a maioria dos municípios não distribuiu ou distribuiu sem eficácia. E aqui eu vou dizer os municípios que não distribuíram ou fizeram uma distribuição ruim, pelo menos, às famílias dos alunos. Município que não disponibilizou merendas escolares, então, Anajás, Bagre, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari e Souri. Os demais distribuíram, mas foi observado pelos colaboradores que a maioria não teve uma distribuição em sua totalidade, contemplando a maioria dessas populações do interior dos municípios. Então, a questão da merenda escolar, como um problema ligado à educação, ligado à questão financeira e econômica também, ou seja, um problema socioeconômico, é um grande problema nessa pandemia às populações do território marajoara. Agora nós trazemos a problemática sobre a Covid, né? O assunto acaba sendo mais pesado, mas a gente tem que falar, infelizmente. Criança fica doente de Covid, justamente retomando o que foi falado antes. Por mais que já tenha convencido a maioria de que criança realmente fica doente, esse material vem reforçar, trazendo números, estatísticas, e todos esses conteúdos são baseados em fontes. Aqui embaixo você pode ver, por exemplo, fontes, o próprio levantamento do observatório. Aqui se utiliza dados da OMS, Ministério da Saúde, da CESPA, do IBGE, entre outros. Enfim, aqui no próximo cartaz, o Observatório do Marajó traz justamente os números de casos e também de mortes de crianças, que infelizmente, o que a gente tem a dizer é que não são números tão tímidos assim como as pessoas pensam. Infelizmente, também é preocupante, então os cuidados devem ser retomados, embora o número de casos comparado a adultos e pessoas idosas seja bem menor. Mas se as crianças têm menos chance de desenvolver casos graves de coronavírus, por que é necessário que elas também fiquem de quarentena? Justamente pelo fato de ser mais difícil de eles demonstrarem sintomas, é mais fácil que essas crianças estejam saudáveis e possam transmitir o vírus para as pessoas adultas e as pessoas idosas. Então é fundamental, além do cuidado da integridade da própria criança, a questão da transmissão, haja visto que ela pode ser assintomática e estar transmitindo o vírus. Então a escola não seria uma boa ideia de forma alguma nesse momento. Aqui o Observatório traz um dado mais macro, um dado da Unicef 2020. A pandemia do coronavírus deixou 95% das crianças da América Latina fora da escola. Então é um número muito alto, os números altos na América Latina, no Brasil, no Pará e na Ilha do Marajó. Então os dados são alarmantes em todas as esferas que a gente possa imaginar. E o Observatório do Marajó teve essa preocupação de trazer também um dado macro, né? Para que a gente possa estar fazendo essa comparação. Aqui as recomendações que a gente sempre faz em todos os materiais, nas divulgações do Observatório. E mais uma vez trazemos aqui os cuidados, né? Esse material não é repetitivo, na verdade significa que a gente não desistiu de que tomamos cuidados, que você tome os cuidados, que você passe recomendações, reforce, né? Haja visto que eu acredito que a maioria já ouviu falar delas, né? As mesmas, como lavar as mãos, usar a máscara. Enfim, você já deve ter ouvido falar sobre as recomendações dos mais variados veículos de comunicação. E aqui, né? Nós trazemos novamente a campanha que começou agora no começo desse mês. Trazemos a nossa coordenação, as pessoas que estão mais à frente, né? Lembramos que temos vários colaboradores de vários municípios e a gente não se conhece entre si, mas a gente já sabe que a gente está cumprindo um papel fundamental para essa mobilização, né? Das populações, ou pelo menos quem tem acesso a essas populações que possa estar levando informação. E reforçando todos os cuidados que já são recomendados pela OMS. Esse material é desenvolvido como parte da campanha de comunicação ribeirinha Égua do Corona, uma campanha emergencial desenvolvida pelo Observatório do Marajó. Tem o apoio técnico e financeiro da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e a parceria com uma organização chamada Lute Sem Fronteira. Gostaria de convidá-los a todos acompanhar as redes sociais do Observatório do Marajó, no Instagram e nas outras mídias, né? E também acompanhar o canal Marajoando Cultural, que está se somando a essa campanha. Então, desde já, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final e compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa interessar. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!